Bom, a Camila Lima está aqui para conversar com a gente quase uma semana depois daquela tragédia, que a gente pode chamar assim, né, Camila? Antes da gente conversar, queria chamar a atenção para os hematomas, que ainda estão no corpo da Camila. A gente pode observar hematomas ali nas coxas, também a perna bastante inchada, ela logo depois do acontecido, ela foi ao hospital, depois precisou retornar novamente diante das dores que ela estava sentindo e sente até hoje. Agora, Camila, eu queria que você, então, nos relatasse, relembrasse com detalhes o que aconteceu naquele dia 21. Você e sua companheira Bárbara, vocês foram até aquela distribuidora para comprar um baralho e, daí em diante, o que aconteceu? Nós chegamos à distribuidora, ela já se encontrava lá, né, a Muriele, e aí nós paramos o carro de um lado da rua, o cara pediu para a gente colocar do outro lado, a gente colocou e tinha um pessoal lá que a gente conhecia, a gente acabou conversando com o pessoal um pouco, né, comprou uma bebida e aí o Robert falou assim, vamos comprar o baralho para a gente para a sua casa e tal, vamos comprar o baralho. Até então, a gente, a Bárbara voltou lá no rapaz do caixa para pedir uma, para pedir outra cerveja, falou, não vou vender mais, é porque a mulher está arrumando confusão aqui e tal, tananã. Aí a gente pegou e foi para retornar para o carro. Já ia embora. Para ir embora, isso. Aí eu estava chegando perto do carro e falei assim, ai, Bárbara, a Ariana está conversando com aquela mulher lá e a mulher está filmando ela. Que seria a Muriele. Exatamente. Aí eu pego e venho com o meu celular falando, ai, por que você está filmando a minha amiga? É uma filmagem menor essa, a outra é a outra maior. E aí, foi assim, eu filmando a minha amiga, né, por que você está fazendo isso aqui, a mulher é tão bonita igual você, com esse carrão, o que você está fazendo aqui, né, arrumando confusão e tudo. Você está tão doida desse jeito, o que foi que você usou, amiga, que você está desse jeito e tal, né. Aí ela me empurra. Aí eu falei assim, não, não encosta a mão em mim. Aí ela, você não sabe o que você está mexendo, e falou vários outros tipos de coisa, e aí ela me empurrou de novo. Falei, não, não me empurra, não encosta a mão em mim. Aí eu fui e joguei a cerveja nela. E aí, depois disso, o que aconteceu? Aí a gente foi retornar para o carro, tanto é que na filmagem tem a barra falando, não, amor, vamos embora. Aí a gente estava retornando para o carro, eu fui lá perto de onde estava o carro, tinha um pessoal que a gente conhecia, eu fui dar tchau para o pessoal, né, e estava indo para o carro, foi a hora que ela veio com o carro dela. Como é que foi quando você foi arremessada? Ela jogou o carro em cima de mim, não deu tempo, deu ver, nem deu fazer nada. Propositalmente, você observou que ela te viu na frente dela e partiu com o carro? É, o carro dela estava do outro lado da rua, ela já tirou o carro dela e já veio. E como que entrou a situação da sua companheira nessa hora, o que ela foi fazer? Pelo que me relataram, que eu não vi, eu não estava, não, eu já estava lá dentro, já tinha me jogado, ela foi prender no nosso carro para ir atrás dela, ela viu que não daria tempo, tanto é que o carro até ficou no meio da rua, tem outra pessoa que puxou o freio de mão do carro. E ela foi para ir atrás dela, viu que não daria tempo, saiu do carro e foi para pular na janela para desligar a chave da ignição. E ela foi e deu ré e prensou ela na pilastra. Você acha que ela deu ré de propósito ou foi na tentativa de fugir naquela confusão toda, porque ela já tinha jogado o carro contra você? Ela deu ré de propósito. O que você imagina, o que estava acontecendo ali? Uma pessoa transtornada, uma pessoa que não tinha noção do que estava fazendo, ou tinha noção sim, realmente tinha a intenção de cometer esses crimes? Tinha, ela tinha noção sim, porque ela soube o caminho de casa, né, para ir embora, e porque em outros eventos, assim como a gente soube, ela já estava lá, já falando que levaria uma pessoa para o cemitério, já esteve lá com facas, ameaçando pessoas, então ela já tinha a intenção de fazer isso com alguém. Ali claramente nós tivemos a tentativa de homicídio, o homicídio tentado, e infelizmente a perda da vida da Bárbara, né, que é um homicídio e de uma forma absolutamente qualificada, né, totalmente desnecessário, né, e de um uso de torpeza muito grande por parte da acusada. Além da condenação pelos crimes, também será pedido uma indenização. Nós vamos sim pedir, né, primordialmente essa condenação, que entendemos que não tem outra saída, outra solução para isso, mas vamos sim também, vamos pedir uma reparação material, né, ela deixou uma companheira e deixou dois filhos menores que ela criava juntamente com a sua companheira. O que aconteceu com a sua família? Ela está despedaçada agora, né, vai faltar um pedaço para sempre da gente, sempre vai estar faltando ali um pedaço.